Chuta! Sabe por que eu não te largo, cê faz o sonso e na ponete condensar? Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo o romance com a sapaneza? Sabe por que eu não te largo, cê faz o sonso e na ponete condensar? Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo o romance com a sapaneza? Vai me beijar, pega e faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pega e faço, a gente balançando o janeu metal Que eu te amo todo mundo sabe, já provei forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você goçada, soltece nem na presa, se você derramando de filha não me interessa? Sabe por que eu não te largo, cê faz o sonso e na ponete condensar? Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo o romance com a sapaneza? Sabe por que eu não te largo, cê faz o sonso e na ponete condensar? Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo o romance com a sapaneza? Vai me beijar, pega e faço, a gente balança Pessoal de Matrinho, camaradinho, batendo o presente com Deus Pessoal de Matrinho, convidado o romance com a sapaneza? Alô Pianinho, Chico e o Elson, vou cantar um pagode pra vocês, tá? Boa noite